Não, eu não tô aqui pra julgar ninguém. Você precisava de um teste pra provar... Ele é muito indeciso. Mas pra provar isso? É. Ah, não. Isso é sério demais. Não, João, não tem cabelo. Ele é indeciso do quê? Não, exatamente. Ele não sabe o que é. Ó, amigos. Amigos influenciam muito ele. Eu... Ele fala que a gente não tem... Ele vive trabalhando e acabou de falar. Mas em relacionamento de vocês, o que que é que ele tem que ele não... Ele não se pronuncia de alguma forma. O que que tá faltando? Ele não se posiciona. O que que ele não se posiciona é referente ao nosso relacionamento. Muita gente não sabe. Por isso que vocês exigem a aliança. Ah, ele esconde ela, então. Não. O complicado é... Ele escondeu. Eu sempre assinei ela. Relacionamento. Relacionamento. Foi difícil. A gente terminou. A gente terminou, recentemente. Eu vou ajudar a plateia e o telespectador. Eu vou ajudar pro... O segredo tem a ver com teste. Teste mesmo. Teste. Teste. E coisa de família. E a coisa ficou de tal forma que vai pegar fogo. É isso. Esquece carro. Esse é o segredo. Quem sabe? Doce, cem reais. Ela tá grávida do ex-namorado. Errou. 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 Tem a ver com ele. E com a família dele. Já tô ajudando mais ainda. Tem a ver com ele e com a família dele. Qual é o segredo? Ela pega a má ração. Errou. Errou. Dô 300 reais. Eu vou aumentar o valor. 300 reais. Ninguém vai adivinhar o segredo. Apareceu alguém querendo um teste que ele é o pai. Errou. Errou. Tá pronta? Tá pronta pra revelar o segredo? Tá pronta? Você vai revelar o segredo agora. Auditório. Eu vou dar 500 reais pra vocês. Pra quem adivinhar esse segredo. Porque ela vai revelar agora. O segredo, gente. Tem a ver com um teste. Um teste. Um teste. Ela fez um teste com alguém. Não passou. Ajudando vocês. Tem a ver com a família. Alvo de família. Alvo de família. Guarda aí. Alvo de família. E a coisa virar um caldeirão que vai pegar fogo. Qual é o segredo? Se tiver. Atenção. Pode então revelar o segredo. Para o teu noivo. Eric. Preste atenção no segredo que ela vai dizer em detalhes. Eu não sabia se você era o cara ideal. Então. Eu fiz o teste drive com o seu irmão. É. Eu tive que confirmar. Não sabia. Como assim, cara? Eu fiz o teste drive com o seu irmão. Talvez eu faça também com a sua outra família. Com a sua mãe. Com a sua irmã. Hilary, você está ficando louca. Não aumenta o tom de voz. Olha o que você fez. Você estragou o nosso relacionamento. Calma. Deixa eu tentar explicar. Calma. Você pede calma. Olha as coisas que você faz, cara. Eu percebava. Você podia ter perguntado para mim. Pera aí. Agora ela só foi mal. Calma, calma. Calma. É o seguinte. Ele não tinha nem por para mim. Eric, por favor. Vamos ter que entrar em uma coisa aqui. Escute aí. Você fez o teste drive. Pera aí. Você fez o teste. Posso falar? O noivado acabou. Acabou. Lógico que acabou. Isso eu acabaria. Se fosse comigo, eu acabaria. Desculpa. Não tem nada a ver com a vida dele. Mas, ó. Deixa eu te falar uma coisa. Você precisa conversar com o seu irmão. Por que você fez o teste drive? Porque eu precisava confirmar. Confirmou o quê? Confirmar. Você é uma pessoa boa. Ele vive em balada. Não tem nada a ver com a vida. Não tem nada a ver com a vida. A gente não conversa. Mas quem quer ver a mesma coisa com a outra? O que o irmão dele aprovou? Pera aí. Pera aí. Eu não sabia. Desculpa. Desculpa. Ninguém vai acreditar em você. Se você fez um teste drive com o irmão dele para saber se era uma pessoa boa. O irmão dele tinha mais tempo de conversar comigo em frente de casamento. Tudo. Pera aí. Desculpa. Eu não entendi segredo. Segredo é muito... Você sai com o irmão dele para fazer um teste drive com o irmão dele para saber se o Eric é pessoa boa? Sim. Ela podia ter me perguntado isso para mim. Você não tem tempo para mim. Pera aí. Mano, é mais. Pera aí. Se eu não tenho tempo, por que você aceitou namorar comigo? Não é mais fácil você chegar e dizer eu me interessei pelo irmão dele, eu senti vontade de sair. Teste drive com... Você vai jogar um ano de relacionamento? Eu jogar? Um ano de privado. Você jogou tudo fora. Eu estava esperando você. Bom, olha. Calma. Bom.